Olá a todos, espero que estejam sobretudo e como sempre digo, muito bem e com excelente, excelente saúde e também a seguir as normas e medidas de segurança que apesar de termos aderido e termos sobretudo também dado passo para este regresso a uma nova normalidade, temos sempre também e devemos também ter atenção que ainda não está nada resolvido e que nós devemos também ter muitos cuidados ainda em tudo aquilo que fazemos eu até coloquei hoje nos stories algumas indicações que estavam até curiosamente no observador entre tantos outros sites que existem, mas pareceu-me bom também colocarmos porque apesar de já termos um decretamento, digamos assim, de que podemos também sair e poder começar a mover-nos de uma outra maneira, também é necessário que mantenhamos também sempre os cuidados especiais que precisamos e a higienização também das mãos, etc. E portanto termos todas essas atenções. Bom, chegamos a segunda-feira, tantos de vocês entrarem, ainda bem, sejam então muito bem-vindos também cá está o meu querido Diogo Morgado que é o convidado de hoje já te vou chamar Diogo, que bom que aí estás só para quem não sabe o que é que estamos aqui a fazer, de facto quase todas as pessoas nesta altura têm feito muitos lives e eu já há algum tempo também, imagina e já vou para 23 convidados que maravilha, iniciei de facto também os IRC em casa, estas sessions, digamos assim hoje não temos o bambu, temos um outro quadro para mudarmos um bocadinho e estamos sempre também a mudar de lugar, de cena, digamos assim, tal como tudo na vida porque também não esperávamos aquilo que estamos a viver e que de repente também nos veio transformar já passaram por aqui muitas pessoas, convidados maravilhosos na sexta-feira esteve aqui comigo também, atravessei o oceano e estive com a Carolina Ferraz, a Cris Carolina Ferraz, que foi uma conversa interessantíssima e muito bacana como eles costumam dizer, vocês naturalmente vão entrando, vão colocando questões, vão falando connosco porque é um prazer estar aqui convosco desta forma e Diogo, já que já cá estás com a tua pontualidade britânica eu vou naturalmente também te chamar já que bom Diogo, espera aí só um bocadinho que estava aqui também a adicionar uma outra pessoa vamos a isto e é tão bom também estar a falar com todos estes convidados que por aqui têm passado porque de facto só temos a aprender Olá! Mas olha, nós também podemos fazer o nosso melhor para ter uma conversa bacana também nós Tu não achas bacana? Eu acho que pode ser bacana a nossa conversa Acho que a nossa conversa pode ser o que você quiser, não é? Pois, pode ser bacana, eu gosto de ser... Pode ser bacana, pode ser cafajeste, pode ser sacanagem, pode ser... Pode ser tranquilão, pode ser inspirador, pode ser tudo É o que nós quisermos, não é? É o que nós quisermos Como é que estás, minha querida? Como é que você está, minha querida? Ai, meu Deus, olha, estou bem Estou muito bem O bebê também está bem Olha, eu já não Eu já ando assim com o cabelo gigante Mas a família... Olha, nós também está assim Olha O cabelo para a frente também é muito bom Nós terminamos em selvagens Estamos a ver que terminamos em selvagens Mas é só para dar aquele ar de que crudei assim Pronto Olha Já está nisto Olha Já chega Já chega Com o seu nariz e tudo Meu Deus Olha, conta-me tudo Como é que tu estás As crianças Está tudo porra Estás em casa desde o início Não, não, não Isto eu não Quando tudo começou Você ficou a casa em Lisboa? Quando tudo... Não, eu não moro em Lisboa Já há muitos anos Eu acho que morei para aí Toda a minha vida Morei para aí Três ou quatro meses em Lisboa E... Já, já Não é para mim Eu sou... A minha alma não é cidadina Não é urbana Não, não Country soul Sim, gosto mais da tranquilidade O tempo passa de maneira diferente O tempo é... O tempo é... O tempo é... Tenho sentido muito isso, Tiogo É natural Porque é um facto Eu sei Mas é que Como tenho estado a viver em Lisboa E... Perdoa-me a atenção Já sabes que as pessoas são muito sensíveis Eu adoro Lisboa Amo Lisboa Mas eu sou do Norte E nessa altura Aconteceu-me A 11 de Março Eu ia lá passar o fim de semana E acabei de estar lá todo o tempo Ah, exatamente Exatamente E o tempo tornou-se realmente diferente E quando tive E agora que tenho que vir a Lisboa Notas a... A diferença que existe Portanto Isso também te ajuda a manter essa serenidade Que você tem uma serenidade muito bacana Mas é uma serenidade que se trabalha muito Porque ela não existe Ela não existe... Não Trabalha-se Ou seja É um objetivo de vida É ter essa serenidade Não é uma coisa que nos... Tal e qual como toda a gente Manter o equilíbrio Manter... Manter... Resolver os porquês da vida Aquilo que nos assola Que temos medo Que ambicionamos Tudo isso é comum a toda a gente E portanto Se nós nesse grupo de coisas Não incluirmos O querer ter Alguma serenidade Ela dificilmente chega Portanto Se não for um... Da mesma forma que Para quem é adepto do ginásio Vai todos os dias ao ginásio Vai lá porque quer Porque quer alguma coisa para si E porque traçou isso como sendo Um objetivo da sua vida Portanto Da mesma forma que isso é assim Há outras pessoas que têm outros Ou que deverão Ou poderão ter outros objetivos O meu Procura que a paz e a tranquilidade Seja uma coisa que eu procuro Com bastante força Inclusive De resto Parte da razão pela qual Por exemplo Eu não moro nos Estados Unidos Tem a ver com isso Tem a ver com... É muita coisa para mim É muita informação É uma corrida Desalmada Para sítio nenhum Tóxico Tóxico É assim Não seria tóxico Se as pessoas tivessem um foco E um objetivo Concreto e definido O que eu sinto é que Hoje em dia Nós estamos num mundo Em que as pessoas Querem muito Uma coisa que nem sabem Descrever o que é Está-te a ver? É aquela coisa de Quando eu tiver isto Ou quando eu chegar Aquele ponto Ou quando eu conseguir isto Tudo vai ser diferente Mas a verdade é que Se pedires para a pessoa Escrever um papel Exatamente como é que Isso vai afetar a sua vida Ou como é que As pessoas vão ser felizes Dificilmente te conseguem Meia página E portanto Se isso não está De alguma forma definida É complicado Porque nós queremos tudo E não queremos nada E portanto Nessa medida Agora só para brincar Contigo um bocadinho Isso foi antes Ou depois de Jesus? Olha Foi Foi Não, não, não Mas eu respondo Mas eu respondo Eu respondo Que Não te vou esconder Que Essa etapa Da minha vida Obrigou-me A fazer muitas perguntas Que eu na altura Não Epá Não te fazias As perguntas Não te aconteciam Não te apareciam E confesso Que o resultado Dessa busca Foi Surpreendeu-me E nesse sentido Deixei-me estar Um bocadinho Nessa zona Na zona De questionar Determinadas coisas E questionar Essencialmente Aquilo que te faz feliz Porque É muito difícil Tu assumires com coragem Aquilo que te faz feliz Quando isso que te faz feliz Não é consensual Quando não é Não está de acordo Com aquilo que os outros Acham que é Ou sucesso Ou felicidade Ou uma determinada coisa Então tu tens que conviver De alguma forma Com uma coisa Que não é consensual Era uma coisa Que eu tinha pouco madura E que hoje Felizmente Acho que tenho Um bocadinho mais Madura Vai ter esse caminho todo Ora é assim Minha gente Minha gente Hoje a gente está Misturando um pouco Está tudo Está tudo Bem Nós vamos recuar Um bocadinho Até ontem Foi ontem Malucos Nós que nos temos Eu lembro-me de ti Com os teus óculos Tu acho que na altura Usavas óculos Cá estão eles Mas eram diferentes É possível É possível Estarei eu Estarei eu enganada Que se tu estivesse a apresentar De dar-lhe gás Não Não estás nada Não estás nada enganada Era isso Era isso Foi Foi Que grande experiência Tu deste um gás Ali para fora E rapidamente Percebeste Fazias aquilo De uma formizinha Obrigado Muito jeito Comunicas super bem Sempre fizeste Mas rapidamente Também percebeste Que o teu coração Estava nisso Não é a minha praia Não era Não Eu confesso Que pá Que esse foi Estava acabando de chegar Há 5 Foi o único programa Neste percurso De 20 e tal Já há quase 25 anos Que foi a única coisa Que eu de facto Não só gostei de apresentar Como acho que tinha Apetidão para o fazer De resto Passei pela apresentação Algumas vezes E todas as vezes Que eu fiz Percebi claramente Que não é a minha praia Não é Honestamente Eu acho que O papel do apresentador É muitas vezes subestimado E portanto Não é por estar a falar contigo Mas as pessoas acham Que é fácil Estar-se à frente E quando o viste É só ficar lá E perguntar umas coisas E não é Há uma noção E eu não estou-te a dizer Obviamente isto a ti Eu estou a partilhar contigo Exatamente Estou a partilhar contigo A minha perspectiva Da experiência que eu tive Como apresentador E portanto Se não houver Por parte do apresentador Uma noção Para quem é que nós Estamos a falar E com o intuito De conseguir acrescentar Alguma coisa ao dia da pessoa Com o ego de parte Dificilmente o apresentador É um bom apresentador E eu não quero dizer Não quero dizer com isto Que eu tenha ego Ou que não tenha cuidado Ou que não tenha Não Ou que essa seja A minha prioridade Ou que não seja A minha prioridade De chegar ao público É justamente Por ter tanto respeito Pelo público Que sinto que o sirvo melhor Noutras áreas Do que a apresentar Percebes o que eu quero dizer E portanto E sei que há E sei que há Grandes apresentadores E que o fazem Muito bem Eximiamente Que conseguem manter Uma linha Entre o entretenimento E a informação E a pedagogia Muito difícil de atingir E tu és o exemplo disso Que faz isso melhor Do que eu faria E por outro lado Acho que aquilo que eu faço Naturalmente E a minha orgânica Pende mais Para um lado criativo E um lado de histórias Que me é mais natural E que me é mais E que eu sinto Que é mais produtivo Para o espectador também E eu percebo perfeitamente Percebo perfeitamente Agora Se algum dia apresentarmos Um programa Também acho maravilhoso E cá estou Também Eu ao teu lado Não tenho que fazer nada A não ser ir atrás de ti Pronto Eu estou aqui Está aqui a apresentadora E está aqui a Jarra E a Jarra Está aqui a apresentadora Olha Isso é muito importante Isso é muito importante Que é a questão da generosidade Com o outro Não é? Nas duplas dos apresentadores Na contracena Na vida Por exemplo Na vida Sabes que Estou acrescentando Isso que estás a dizer Eu sempre respeitei muito E respeito como as pessoas sabem Aquilo que eu faço E acredito numa televisão De proximidade E já nos conhecemos Há muitos anos E tens visto também A minha evolução E conheces E eu sempre Senti Percebi Que efetivamente Às vezes os egos Ocupam muito Muito espaço Eu se pudesse Tirava o ego Do mundo Do sistema Do sistema Completamente do sistema Acho que atrapalha Acho que nos dá Uma autoestima boa Em muitos momentos Mas na maior parte Do tempo Acabamos por estar Um bocadinho Desfocados Daquilo que realmente Interessa E portanto Essa procura De desenvolvimento pessoal É muito bom E começa muito cedo Mas sempre tentei Que quem eu recebo Ou aquilo que eu digo Que fosse Mesmo autêntico Porque muitas vezes Acredito E vejo E sinto Que também Os apresentadores Tentam Parece Criar a sua persona Sabes E portanto Enfim É uma partilha contigo Porque cada Eu percebo Depois cada pessoa Obviamente Tenta manter Ou tenta criar Uma identidade Ou um carisma Ou uma atitude Perante o espectador E lá está E é aí que eu sinto Que o ator Se calhar Está um bocadinho Mais É uma posição Diferente Menos ingrata Do que a do apresentador Porque Eu não tenho que ser eu Eu tenho que ser Aquilo que as minhas Personagens são É simpático Quando as pessoas Gostam de mim Mas se não gostarem De mim Para mim O importante É que gostem Daquilo que eu faço E isso Mas não se preocupa Está uma coisa Que te preocupou Ou tu sempre tiveste O teu ex Sempre muito bem instalado Nunca tive muito preocupado Para já Tens aqui fãs De todo o lado do mundo Olha esta fala Aventura Que vês aqui É uma grande amiga minha Daquelas amigas Que não sei se tu tens Que é dos séculos Não é? Não podes contar nada Falando Tens esses amigos Estão à parte Tens esses amigos Tenho 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 pessoas que Os amigos Mais antigos Obviamente São São pessoas Família São família E também há E também as pessoas Que nos acompanham Há muito tempo E isso Eu de facto Sou um felizardo Porque tenho Tenho de facto Tenho um grupo De pessoas Que me segue Desde que eu tinha 15 anos E que têm as minhas coisas Têm as minhas coisas guardadas Como eu não as tenho E fotografias E coisas como E isso é um carinho Muito especial É aquelas alturas Que tu de repente Te dás conta Porque eu tento Não pensar muito Eu tento não me levar Muito a sério Foi uma das coisas Que eu acho Que o grande Nicolau Branagh Tinha De incrível Era que ele Ele era de facto Incrivelmente talentoso Era uma pessoa Incrivelmente generosa Mas nunca se levava Muito a sério Era um tipo Que estava sempre Não Ele dizia Estava como estava Oh filho Não sei o que Ele nunca Ele não era Sabes E eu olhava E felizmente O meu percurso Fez-me estar muito exposto A pessoas incríveis E ele foi uma delas E ele dizia Pai Eu quanto for o grande Quero ser assim Portanto Agora Agora que vou Crescendo E vamos evoluindo E envelhecendo Naturalmente Faz-me Essas são as aspirações Às formas de estar Que eu tinha Mas estavas a falar das pessoas Sim Felizmente tenho as pessoas Quer dizer Em relação à altura A altura A altura Estamos a falar Do metro e noventa Portanto Um homem do metro e noventa E sempre ocupaste Do teu espaço Altinho Altinho Não é sempre posto Altinho Agora Um metro quadrado Sabes que existem Aquelas pessoas Que dizem que muitas vezes Estou aqui a levar Com alguma luz Mas estás Estás ótima Estás ótima Estou ótima Pronto Estás realizador Portanto Incrível Pronto Preocupes Olha Pensaste Preocupava-te Eras tímido Preocupavas A questão Da rejeição Porque era castings E tudo Não é uma coisa fácil É pá Ainda há pouquíssimo tempo Falei 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 sobre isso Porque É pá Isto tem Só um louco É que se sujeita A este tipo de É pá De trabalho Porque É assim Eu percebo Toda a gente Todos nós Temos o fascínio Obviamente Por aquilo Que Nos impacta Seja Seja a referência De uma pessoa Seja um filme Seja uma história Que lhe contaram E portanto Se mexe-se connosco Nós de alguma forma Ficamos ligados a isso E portanto À medida que vamos crescendo Parte de nós Gostava De experimentar Ou de estar no fascínio Das luzes Ou do que quer que seja E até aí Tudo certo E eu vejo isso Com toda Toda a naturalidade Normal E o fascínio Normal Das coisas A verdade É que Se as pessoas Puserem só no exercício Do facto de Para Muitas das vezes A grande maioria Dos que trabalham Nesta área Terem que depender Do O seu trabalho O seu trabalho Depende De um critério De alguém que decide Se isso foi bem feito Ou se foi mal feito Pior Esse grupo dessa sala Da sala A Pode achar Que aquilo que tu fizeste Foi uma merda E o grupo da sala B Acha que aquilo é A coisa mais incrível Que já viu E portanto Como é que tu Te consegues balizar E criar alguma estabilidade Seja ela Emocional Psicológica Ou económica Num mundo Em que Depende disto E tu no meio Ficas tu No meio Ficas tipo Mas eu sou uma merda Será que eu valho Alguma coisa para isto Não Eu vou continuar Mas vais continuar Porquê? Porque queres chegar onde? São tantas perguntas E tantas variáveis E tão complexos E tu no meio Não é? Ainda para mais Eu quando comecei Aos 15 anos Eu quando comecei Aos 15 anos Isto gerou-me Muita lágrima Muita dúvida Muita incerteza Muito sofrimento Sim Muito sofrimento E portanto É pá Foram águas muito difíceis De navegar Que felizmente Eu acho que Se houve uma coisa Que me ajudou Posso dizer que Houve uma coisa Que me ajudou É que eu sentia Que cada coisa Que fazia Era absolutamente A última oportunidade Que eu tinha Para poder fazer aquilo E entregavas-te assim O Pedro Entrou aqui É o teu irmão Não Ele diz O meu irmão Tem um grupo De fãs agora É Pedro Morgado É o meu irmão É Pedro Morgado Mas isto é um grupo É um grupo Que segue É um grupo Eu acho que é um grupo Que segue O trabalho que eu e o meu irmão Temos vindo a desenvolver Na SLX Na nossa produtora E que Com todo o mérito E com todo o mérito Segue o meu irmão E portanto Entrou aqui Sim Ainda bem São várias pessoas a ver E de vários pontos Do mundo Agora Isso é tão importante E tão inspirador O que tu dizes E sobretudo Mais do que inspirador Para quem nos está a ver E que te adora E que te segue E que quer também Trabalhar como ator Ou comunicador Seja o que for E qualquer forma Criativo Os nossos meios São muito complicados Nesse aspecto Como qualquer outro Mas a questão é Tu estás Constantemente A ser colocado À prova Tu estás constantemente Sob pressão Tu estás constantemente À ingestão de emoções Tu estás constantemente A ter que Te esquecer Que estás Que deves ir A Que deves corresponder Corresponder Às expectativas Sim E portanto Deves-te esquecer Isso para fazer O teu trabalho De uma forma Serena O grande mal Do mundo São exatamente As expectativas As nossas E as dos outros Mas tu O que se veste Disso Quando Bem Começam os trabalhos A surgir Começas a ganhar Alguma notoriedade Que veio cedo Veio cedo Tu já quando Começaste logo Como ator A ter Bons papéis E começaste logo A ter oportunidade Também De fazer várias coisas Foi isso também Que depois Na altura De negas Ou de coisas Mais chatas Tu dizias Não, não Isto Não Não Eu quando Comecei A primeira coisa Que fiz Aos 15 Portanto Em 97 Foi a Terra-mãe Numa altura Em que só havia Uma novela Por ano Na RTP Não havia mais nada E era num tempo Em que se gravava A novela toda Primeira E só depois Começava a ser exibida Que era interessantíssimo Que engraçado Tu naturalmente Vais evoluindo Na personagem Naquilo que fazes E quando estreia a novela Só queres um buraco Para te esconderes Mas pronto Isto para dizer Que nessa altura As coisas foram tão Era tão violento Foi muito violento Foi mesmo muito violento Eu não gostei nada Da experiência No início Porque Epá Emocionalmente Era muito forte As luzes Faziam-me impressão Não tinha a quem Falar disso As pessoas Só me falavam Em disciplina Em saber Em saber as coisas E ter as coisas Na ponta da língua Preparadas E eu nem sequer Sabia o que era isso Não tinha formação Como ator Sequer E fui muito achincalhado Muito violentamente Achincalhado Houve obviamente Pessoas Que estavam na altura Que estiveram nesse período Da minha vida E que se tornaram amigas Ainda hoje Por exemplo É o caso da Lúcia Muniz A Lúcia Muniz Esteve presente No meu primeiro trabalho Como ator E acho que era o segundo Dela E lembro-me Na altura Revimos-nos muito Nesta situação Meia perdida E portanto Torná-nos amigos Até hoje E somos grandes amigos Um beijinho para ela Se não estiver a ver Ou se percebemos mais tarde Mas pronto Sem dúvida Sem dúvida Mas isso é Claro que sim Claro que sim É assim Este trabalho tem E já falei sobre isto Com outros colegas meus Porque eu não sou Eu não sou um bom amigo Ok? Eu não sou um bom amigo Não E eu vou-te explicar Porquê que eu digo isto Por exemplo Quando te daste feliz aniversário E quando te fez aniversário Por exemplo Eu sou péssimo nisso Eu sou péssimo nisso Achas bem? Não Não acho bem Não acho bem Mas já passei a fase De me condenar Estás a perceber? Porque É porque O mundo tenta nos encaixar Num formato Sabes? O Pai Natal é vermelho Por causa da Coca-Cola E eu falei sempre nisto Portanto Deve ser feito Lá está Não, mas é para Tentam nos encaixar Em formatos e coisas É lixado E então Obviamente nós Começamos E a culpa Sabes? A culpa é uma coisa Que nós Tomamos banho Em culpa A culpa é uma coisa Que nós tomamos banho Já está isto Nós nascemos Sentimos culpados E portanto Somos completamente Sistematizados Em relação a isso Olha, Diogo Antes de continuarmos Esta nossa conversa Que é Fantástica Eu adoro Como é que tu disseste Há bocado Era bacana Bacana É bacana Vamos só Olha, dá-me só a tua opinião Que eu quero muito ouvir também Bora Vamos dizer Eu quero ser profundo Nessas coisas Ah, vai, vai O que estamos a viver Há um lance e um pós-Covid Sim, quase Claro Todas as áreas Acreditas que o ser humano Vai ficar diferente É pá Eu acredito que é impossível Ficarem diferente Mas isso Quer dizer É um clichê Eu vou dizer Olha, eu vou dizer uma coisa Isto tem-me assolado bastante Estes últimos dias Esta última semana Há uma coletividade De emoções Que acontece Naturalmente Sempre que há Eventos Ok Sejam eles O 11 de setembro Ou seja Alguma coisa Que de alguma forma Afeta uma comunidade O mundo Muitas pessoas Há um luto Há uma surpresa Há um susto E eu acho Honestamente Pai, perdoa-me Se estiver a dizer errado Eu acho Que estamos a começar A ficar fartos Desta coisa vai passar Todos juntos E não sei o quê E que é importante É importante O otimismo Claro É importante o otimismo É importante O vamos superar isto juntos É muito importante sim Mas também é muito importante dizer Se te queres chorar Chora Claro Se estás triste Tens toda a razão Para o estar triste Se estás Se estás a sentir Que não vais ter saída Tens toda a legitimidade Para sentir-se Que não tens saída Deixa que isso Se aconteça em ti Porque daí Nós vamos pegar No que houver E vamos construir Alguma coisa Exatamente Eu acho que estamos A chegar a uma fase Em que já chega A máscara não é aqui Sabes A máscara está aqui E a gente tem que começar A tirar Nada Eu não sou contra O positivismo Pelo contrário Já me conheço o suficiente Mas Mas não há que ter medo Nem vergonha De dizer que estamos Muito mal E eu digo Estamos enquanto mundo Enquanto sociedade Ok Estamos no limite De aguentar Desde as questões Mais práticas Às questões Mais psicológicas Às questões De quem somos Para onde é que vamos Desde a mitologia grega Ao Eu tenho que encarregar o telefone Tudo isso cabe Naquilo que somos nós Na nossa história humana E eu acho que é importante Agora Começa a ser importante Mostrar as nossas feridas Porque vamos ter que as lamber Sim E portanto Não vamos é fingir Ah não Não doeu Não doeu Ah não Não tenho cortinho Isto foi só um raspão Isto foi só um raspão Não Eu e muito Sabes E continua É o que eu acho É o que eu acho Que de alguma forma Durante um período Este período de choque inicial Para que as coisas mantivessem calmas As pessoas falam Não vai passar Juntos Juntos vêm sempre Sim Claro que sim Claro Mas Agora Isto já está a ter um efeito Contraprodutivo Para quem está de facto mal Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim Completamente Porque tem que pensar primeiro Numa lógica de transformação Da humanidade Se bem que eu tenho uma opinião Muito própria Se me permites Claro Quero saber Claro Eu achava E sempre senti Que nós iríamos de facto Chegar a este ponto Como também Sinto que infelizmente Não ficaremos por aqui Porque o planeta Nós somos inquilinos De um planeta Que não temos tratado nada bem Portanto estamos a pagar De facto a fatura De coisas que fazemos E acho que o ser humano Para construir Uma evolução diferente Pensar de uma forma diferente E dar esse passo Que se calhar Tanto eu ou tu Estamos a fazer De uma forma natural Nas nossas vidas Ou porque pesquisamos Ou porque queremos Ter esse desenvolvimento A maior parte da sociedade Vive a sua vida Por viver E eu acrescentava Aqui uma coisa Muito curiosa Que é Eu adoro conversar Com tu E adoro falar com as pessoas E perceber o que é que sentem E então faço muitos Imagina Ao fim de semana Ou face time Com as minhas amigas Coisas assim Saber como é que elas estão E falávamos bem Que bom que vai ser Quando Porquê que não fizemos Aquele jantar Claro Quando estávamos para fazer E eu disse Pois que pena que foi Mas pronto Vai passar O que interessa É estarmos juntas Mas essa minha amiga Que está aqui A assistir este live Disse uma coisa Que me ficou Que foi Sabes Eu já não vou ser igual Nós já não estamos iguais As nossas conversas Também mudaram O mundo mudou E eu sei que é um clichê Também na mesma Mas de facto Acabamos por começar A valorizar coisas Que Diogo Que é o que faz sentido E a sentir-nos Até um pouco mal Com Com coisas que valorizamos mais E por isso É por isso que eu acho Que não só A título pessoal Mas das escolhas Que as pessoas vão fazer Poderão ser escolhas Completamente diferentes São São seguramente diferentes De uma forma ou de outra Claro Claro Não É assim Eu acho que Há duas coisas positivas A tirar É tão chato Falarem coisas positivas No meio disto tudo Mas se as há Que há Ok Que há Muito que custe Às pessoas Que neste momento Infelizmente estão a passar Por dificuldades Ou que perderam Alguém Relativamente a isto Primeiro que tudo Força Obviamente Claro E em segundo lugar A natureza do que é Tem sempre Por cada passo Negativo Há sempre Dois ou três positivos Há sempre uma janela E o que eu quero dizer Com isto é Ao contrário Por exemplo De todos os eventos Globais que aconteceram Na história da humanidade Como por exemplo Primeira guerra mundial Se não a guerra mundial Em que nós Tínhamos Havia uma frente De batalha Eu podia estar aqui Cheio de medo Mas a frente de batalha Estava ali E portanto Mesmo que ela tivesse Três, quatro metros Eu sabia que ela estava Três, quatro metros Isso é a primeira questão Que este evento global O medo é por dentro Quase O medo é quase por dentro Portanto Em cada coisa Consome-te O inimigo não está Num sítio concreto Esse é o primeiro É o primeiro elemento Que distancia Este evento Que estamos a viver Em conjunto De qualquer outro Para trás na humanidade Talvez o mais Talvez o mais parecido Tenha sido Um desastre de Chernobyl Por exemplo Mas ainda assim Está numa zona Não afeta toda a gente O segundo elemento Tem a ver com Isto pôs-nos de tábua rasa Ao mundo inteiro Independentemente Do seu extrato Da sua capacidade económica Do seu sistema de saúde Qualquer tipo de resposta Do seu trabalho Da sua fama Varreu por igual De dinheiro De nada Varreu por igual É uma questão De humildade De humildade E isso de facto Um sítio Que cada vez mais Grita Por igualdade Se grita por igualdade É porque a desigualdade existe Não pode ter levado Um evento Que nos pôs a mais Que nos pôs a todos Estão na mesma tábua Do que este É o que eu acho É o que eu acho também E que também vem Muitas coisas Mas Como é que foram Para ti esses dias? Porque se eu também Já estás habituado A viver aí no campo Apesar de não Ele está preparado Daqui nada Estou assim Olha Primeiro de tudo Isto foi estranhíssimo Porque O ator tem isolado Também do seu trabalho Na sua pesquisa Também está de certa forma Mais preparado Para Não achas? Acho Mas o que nós estamos A ser privados Nem é da nossa liberdade Nós estamos a ser privados Das opções Nós estamos a ser privados De ter opção Porque quando tu tens Tu não ligas Não ligas E portanto A partir do momento Em que tu tiram E tu digas Mas tiraram-me o que? O que é que me tiraram? Ah tiraram-te Meia verde É pá Mas eu tinha uma meia verde Tinhas Ah Então agora calçou o quê? Já estás a questionar O que é que vais calçar Em vez da meia verde E agora que não tens Agora dava-te do mesmo jeito Era uma meia verde Este tipo de coisas É lixado Eu quando isto se instalou Eu não estava em Portugal Eu estava a filmar Nos Estados Unidos Um filme Um filme E portanto Estava em Massachusetts Num dos estados Que mais casos Esteve rapidamente Nos Estados Unidos E de repente A um sábado O produtor Liga-me Diz-me para descer Ao lobby do hotel Diz-me Daqui a duas horas Estás em um avião Para Lisboa E foi aí Que de repente Aquilo que era Que estava Foi inicialmente Um zum zum E que de repente Se transformou Num medo instalado Quase em guerra fria Tipo ninguém querer Falar do assunto Mas a saber O que estava a passar De repente Escalou para Vais para Lisboa Agora mesmo E portanto O que é que você 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 A primeira coisa Que tu pensas É que eu quero Ir para o pé dos meus Obviamente E portanto Aí entrou A segunda fase Da minha experiência Neste evento Que foi Ficar sozinho Durante 14 dias Porque Passando por aeroporto Passando por um estado Eu não pude Ir rapidamente Para o pé da minha família Para o pé dos meus filhos Não pude fazer Não quis entupir O sistema de saúde Com um teste Porque o Diogo Margado Lhe apetece Fazer um teste E portanto Fui para Para um apartamento Isolado Durante 14 dias Foram os dias Recomendados Para perceber Se tinha algum sintoma Se não tinha algum sintoma Passados os 14 dias Então finalmente Regressei a casa Não está visto nada Felizmente Não, não, não Eu estou Felizmente Até ver Estou ótimo E portanto E aí Iniciei um período Que agora está Quase há dois meses Obviamente De tentar O maior isolamento Possível Mas O que é que tem sido Mais difícil E o que é que tem sido Melhor Porque eu acho Que também se retiram Não é O que é que é mais difícil O mais difícil É É É isto É manter Parar um bocadinho É manter Manteres a ginástica Mental Sã Porque Eu principalmente Eu acredito Viamente Que muito Do Muito do que eu consigo fazer Como ator E da minha estabilidade Vem Vem De eu me De pôr tarefas E exercícios Que eu sei Que me apaziguam E que me dão equilíbrio E tudo isso E portanto Ao ser privado Disso Tem que ser Tem que ser criativo Para Para estar bem Como toda a gente Como toda a gente Portanto Para mim O mais difícil O resto são regras Agora a partir de agora Já não jogas mais assim Agora a partir de agora Já não vais às compras Vão-te entregar as compras a casa Depois limpas tudo Depois desinfetas tudo E depois então guardas São regras São umas regras que mudam Mas o que não muda É a consciência Do que nós estamos a passar E de como é que vai ser E o impacto que isso tem Desde emocional Espiritual Ao impacto económico Porque o mundo parou Quer dizer Exatamente Parou As profissões Nós na SLX Tínhamos um filme a estrear Dia 7 de maio Já não vamos estrear Não sabemos Quando é que vamos estrear Tínhamos um filme Que estava a ser pré-produzido Não vai ser pré-produzido Este filme que eu estava a fazer Faltavam duas semanas Para acabar Vai para onde? Estás a perceber Mas as pessoas recebem Pagam na mesma É o mundo De qualquer maneira Estás no ar com as filhas Não é? Sim, sim Está lindo Está lindo Maravilhoso Acho a série maravilhosa É bonita Coisas incríveis Também A partir daqui Portanto Estavas-me a falar Tem sido para ti difícil Essa gestão quase mental O que é que faz? Meditas? Olha Nós Começámos Nós temos um grupo de trabalho Na SLX E portanto As pessoas passaram A teletrabalho E portanto Trabalhamos todos os dias Às nove Já estamos em frente Ao computador E estamos a continuar Aquilo que é possível Continuar Remotamente Portanto Temos um O nosso editor Por exemplo Esse passou a ir ao estúdio Na mesma Que é a única pessoa Que vai lá Portanto Está em segurança E todos os outros Estão remotamente Portanto Todos os dias Procuramos Trabalhar dessa forma Não é a forma Obviamente Mais saudável E eficaz Não é a mais Produtiva De todo Mas a verdade É que Sentes que vais Fazendo coisas E portanto As coisas vão Avançando De alguma maneira Não ao passo Que deveriam Não com a motivação Que deveriam Muita chatice Que as pessoas Chaturam-se Chateiam-se Acabam por chatear Para coisas mais estúpidas E portanto É essa gestão Que é difícil É a gestão De recursos humanos E tu és mais Do estar perto Não é? Eu sou Eu sou Eu sou muito Do abracinho E do Eu quando disse Que era um péssimo amigo Ao que seja Não é? Eu quando disse Há bocado Que era um péssimo amigo E a concluir Tinha a ver com isso Eu sou uma pessoa Do agora Do aqui Estás a ver? Não sou uma pessoa Do Ai tenho que ligar A Rita Clara Ai tenho que ligar Ao não sei Ao Carlos Mande-lhe uma mensagem E se for possível Mas depois Quando estou É pá Que saudades E de repente É tipo Não, mas fica mais um bocadinho A gente já vai Sabe? Ah, mas tenho que ir Já vais Estás a ver? Eu sou essa pessoa Eu sou a pessoa Que está aqui agora E quer muito estar aqui agora Que não sou o amigo Que tu estás horas Ao propon Sabes? Se nós temos mais que fazer Isso também é normal É pá, não sei Mas nunca fui Nunca fui Nunca fui Nunca fui Sabes? Ligar a uma pessoa Para confidenciar Ou desabafar Porque você é um doer Sabes? Não sei Mas não sei É pá, eu sei O meu filho tem 10 anos E se calhar Se eu precisar desabafar Não Ó pá, pelo amor de Deus O que eu quero dizer é É pá, tenho uma conversa com ele Qualquer Ó pai, estás triste Ah, estás triste E não sei E a forma A forma simples Que eu lhe tento comunicar O porquê que o pai está triste Acaba por ser quase O meu desabafo Mais eficaz Se calhar Do que grandes tiradas filosóficas Com o adulto Percebes? Exatamente Não sei explicar melhor É o aqui O agora O agora Como é que tu explicaste? Tu tens um com 10 Tenho um com 10 E um com 13 O Afonso tem 13 E o Santiago tem 10 Ah, mentira Mentira O Afonso fez 4 O Afonso fez 4 Agora em Abril Já estou Ah, parabéns Que dia 30 30 de Abril Oh, parabéns O meu está quase a fazer 4 Que delícia Olha, vês Já viste É uma diferença muito grande Não é? É É É Vê-los os dois Essa gestão também De fazeres aí em casa De contares também Que estamos a viver Não é? Com o mais querido é uma coisa Com o pequenino é outra Quando o mais velho Quando a primeira vez Que se ouviu falar do Covid Entrou em pânico Entrou mesmo em pânico Inclusive chegou a chorar E tive que traduzir a coisa Na altura Há informação Não era nada Atenção Ainda era uma coisa Lá na China Que tinha acontecido Muito obscura Mas eu já sentia Não falou-se na escola Sabes? Falou-se na escola E obviamente Que os miúdos Depois eu Carregam no botão Da hipérbole E aquilo vai A um vez Estabias E portanto Não que estivesse Muito longe Na verdade Mas na altura Aquilo se esconde Depois Depois eu traduzi aquilo Pelos miúdos Por miúdos Vá Da forma que eu consegui Melhor E isso acalmou Deixou-me mais tranquilo Sendo que Quando aconteceu De facto Quando isso passou A ter um impacto Na nossa vida Eu já estava Mais tranquilo Porque sabia Como e de que forma É que a coisa Poderia Eu tinha uma Uma visão mais real Da coisa Olha Como é que é o meu Orgado pai? Porque tu Sempre foste assim Muito criativo E crias-me muito Eu também sou assim Mas depois Quando estou Com o meu filho Fico Não é? Dá ali qualquer coisa Que parou E no tempo para Não é? Como é que tu és? Como pai É difícil Não é uma pessoa Descrever Sei lá Eu 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 tento Que a coisa Seja Que o meu papel Na educação dele Seja um papel De bússola De Sabes De 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 chenimento De chenimento Das coisas Do correto O errado De algumas coisas Não quer dizer Que obviamente Que a mãe O faz E faz muito bem Mas eu Tento que o meu Foco de atenção Seja sobre isso Seja sobre O estar bem A criatividade Sabes E ainda ontem Antes de ontem Ainda fizemos Caças ao tesouro Com pistas E coisas do género Que são coisas que De alguma maneira Ligam as pessoas Sem ser aquela coisa Do agora Vamos fazer Todas coisas juntos Sabes Procuramos Mas é difícil Porque o mais novo Tem 4 anos Que quer umas coisas O mais velho Já acha determinadas coisas E obviamente Há uma idade Em que já Já está a criar A sua personalidade E tem as suas E isso tem que ser Respeitado Mas ao mesmo tempo Tem que ser Canalizado Não pode ser É muito importante O pai não é um amigo Os pais não são amigos Os pais devem Os pais são companheiros Mas não são amigos São coisas diferentes Há os amigos E há os pais E os pais podem ser Pais mais frios Ou mais distantes Ou podem ser companheiros Eu quero ser E nós queremos ser Companheiros Mas somos pais E portanto Exatamente Isso é muito importante E esse barão Que é um Aligá O cara é O papel mais difícil Das nossas vidas Mas isso Então levávamos aqui Para uma conversa E nunca mais acabava Eu só quero saber uma coisa Só para concluir Esta conversa Só para concluir A conversa Dos filhos Só mesmo para concluir Não, mas quer dizer Que ser pai Ser pai ou ser mãe É o único Diploma Que tu recebes Sem tirar os cursos Olha, a partir de hoje Não vem como é nulo, Diogo Não há nulo A partir de hoje És mãe Mas eu não Mas eu não De tudo De não responder Mas dias a fazer uma pergunta Desculpa Cortei Não, ora é essa Ora é essa Vem falando Estamos aqui para isso mesmo Não, ia-te Ia-te perguntar À noite Que a vossa questão À noite Na família É Vamos ver a Patrulha Pato Ou vamos ver o pai Olha Toda a gente Sem televisores Não, não, não Não O mais novo É um pequeno Diabo da Tasmânia Portanto o gajo O gajo leva O gajo leva tudo à frente E confesso que nós Não estávamos muito preparados Para isso E portanto Esse abriu Esse teve uma benécessita De ter De volta e meia De volta e meia A levar com um iPadzinho Durante as refeições Pronto Mas geralmente Procuramos Qualquer coisa Que todos Possamos ver juntos E portanto Que varremos E o pai Varremos Não, não, não Não O Santiago Por exemplo O Santiago nunca viu O Filho de Deus Nunca viu Não Viu Há de ver Há de ver Ele não precisa ver O Filho de Deus Não, filho Ele não precisa ver O Filho de Deus Para saber a história Mas sabe em tu és Não é? Sabe no trabalho Sim, claro Corremos os Friends Todos Corremos a season Todas os Friends Depois passámos Por How I Met Your Mother Entretanto O Santiago agora Estava numa de Malcamente a Middle E eu confesso Que não aguento E portanto Estou devagarinho A fazer aquela pressão De É pá, o Filho Vá lá Vá lá Vamos lá ver outra coisa Mas Mas procuramos Crescer uma coisa Que todos vejam Tens a família É que eu ia-te perguntar Alguma coisa Que tu sugerisses Para as pessoas Que me estão a ver Para estes dias Tens assim Algum video O que eu tenho mais São sugestões Porque para quem não sabe Eu não aderi Não é a questão De me aderir Ou não À questão Das lives E tudo mais Tem a ver com Sentir-te Faz a tua parte De alguma maneira E sentes-te útil Nesse sentido Eu comecei Eu comecei às sextas-feiras A fazer uma Eu e o meu grupo Da SLX Começámos a fazer uma coisa Que lhe demos o nome De SLX 49 E então O que é que é SLX 49 É aquilo que nós já fazíamos Que já fazíamos Entre nós Que era Olha lá Qual foi a última coisa Que viste É pá E muitas das vezes A trabalhar Começamos a falar Das coisas que andamos a ver Ou que vimos É pá E perde-se uma hora Naquilo Então agora Que estávamos Estamos em tela de trabalho Começámos a fazer isso É pá Fazemos isso naturalmente E pensámos assim Olha lá Por que é que nós não Por que é que nós não Agarrámos nisto Não pôs nisto Nós já fazemos isto Naturalmente E portanto Às sextas-feiras Às seis da tarde Fazemos no YouTube E fazemos isso Portanto Eu tenho um rol De coisas Um rol Um rol De coisas Desde o family friendly A filmes de terror A séries E tudo e mais Portanto Ser específica na pergunta E procurarei Ser o mais específico Na resposta possível Ah pá São tantas séries Eu há pouco perguntei O que é que tu achas Que vai mudar Por exemplo Durante a quarentena Eu tive a oportunidade De entrar na série Feita do Arthur E de outras pessoas De Tábola Redonda Fizeram uma série A partir de um telefone Ok A Netflix está também Arrasadora Tal como a HBO Tal como tudo o que está a acontecer Tu estás muito dentro Também de tudo o que está a acontecer E daí era digital Não é? Claro Isto também vai Alavancar Uma outra forma Das pessoas comunicarem Criarem o storytelling E eu não estou com isto Naturalmente a dizer Que não investam dinheiro Tem que investir dinheiro Mas Há aqui um outro mundo Que vai espreitar E que Já se começam a ver Em muitas séries Não é? Que aos pouquinhos Estão se vindo a ver A forma como são feitas Os temas A Casa de Papel Obviamente que é mais recente Estou muito curiosa Das novidades Que vêm aí Mas antes de me dar As tuas sugestões O que é que tu vês Na tua área E também és realizador Não é? Estás sempre a pensar nisso O que é que o digital Também vai poder trazer E vai poder ajudar? Não é? Porque eu acho que isto vai Revolucionar tudo Nada Achas que não? Acho que não vai mudar nada A única coisa Não O que aconteceu Não vai mudar Em nada A direção da produção Não vai A única coisa Que vai mudar É aquilo que já mudava Que já estava a ser mudado Que é a forma das pessoas Consumirem as séries Ou seja Cada vez mais As pessoas estão-se a distanciar Das televisões E a ver E a consumir As coisas que gostam Nos telefones Nos computadores Nos mais diversos equipamentos Cada vez mais pequenos Qualquer dia a pessoa Está a ver uma série Num relógio Não tem 10, 50 copos E portanto Nessa medida Isso já estava a ser Uma evolução natural Inclusive a China Já está um passo à frente Eles já estão a fazer Inclusive a antecipar Que o impacto nos cinemas Que está a ser cada vez maior Com a força da Netflix E da HBO Ou seja De coisas premium De grande qualidade No conforto do teu sofá Cada vez menos As pessoas estão Os que já iam ao cinema Continuam a ir ao cinema Porque já mais Alguma coisa vai substituir A experiência do cinema No entanto As novas gerações E os novos públicos Que não desperienciaram Ainda a força É natural Que cada vez mais Ah pá Que chatice Então agora Posso vir em casa Porque é que eu vou Àquela sala Pagar um bilhete Pronto E nessa medida Por exemplo A China já está Um passo à frente Já está a fazer Uma coisa chamada Cinema Pocket Que é basicamente Tu pagas um bilhete Como pagarias Obviamente mais barato Mas como pagarias Para ir a uma sala de cinema E tens acesso Ao visionamento De um filme Que esteja em cartaz Numa sala de cinema No teu telefone Ou no teu equipamento Uma vez só Não podes andar Para trás Podes pausar Uma vez Para ir à casa de banho Ou o que quer que seja E mais nada E isso está Já neste último American Film Market Que eu e o meu irmão Fomos Já estava a ser Aquilo que estava a ser preparado Nesse sentido A evolução do consumo Ia ser independentemente Do Covid É o que eu acho A nível de produção A nível de produção Posso dizer por exemplo Que nós Iamos estrear um filme O Irregular Na sala de cinema Estávamos a preparar Um trailer de terror Etc Que ficou Em águas de bacalhau Fomos à nossa gaveta Das histórias Tentar procurar algo Que se pudesse encaixar No que estamos a viver agora E nós vamos de facto Para a semana Começar a roubar Um produto Ok Que nós tentámos Tivemos um mês A tentar Que a situação do Covid Do confinamento Não fosse O motivo pelo qual Isto acontece E portanto À semelhança Do que tu estás a dizer Da série Do mundo não acaba assim Já agora podes fazer Perfeitamente a publicidade Porque merece Sim Tu podes fazer um Um mundo não acaba assim Não fazes dois Se tu formos a ver Tu fostes a ver É muito daquele momento O mundo não acaba assim Podes Mas tu tens por exemplo O hashtag O hashtag Quarentena Que é uma série Que o Sérgio Graciano Realiza E vários colegas nossos Entram Que é rigorosamente igual Ao mundo não acaba assim Ou seja São pessoas Em casa A filmarem-se Aquilo Aquilo só pode Aquilo tem um pavio curto As pessoas não vão Passar a ver Coisas deste género Já existiam Gostas que as grandes As grandes As grandes As grandes Histórias Não se manterem As grandes Professores também Se manterem O que tu acreditas E eu também acredito E tu sabes melhor Que eu É que este isolamento Que já se sentia Promoveu mais Produzeu mais Primeiro Não, não Promoveu Promoveu Mas promoveu mais ainda Promoveu mais ainda Porque agora acrescentou O medo De ficarmos doentes Ou quem é que está Ao nosso lado De resto tens os números Os números da Netflix Em Portugal não aumentem Aumentou quase 10 vezes mais As subscrições E agora estão a produzir Coisas cá Não Ainda não Mas já Eles estão Não Ninguém está a produzir nada O que eles estão a fazer A Netflix de Portugal Juntou-se Juntou-se com o Ica E vão E vão Dar dinheiro Para o desenvolvimento De ideias e produtos Daí a produção A produção ainda demora Mas já é um caminho Mas já é um caminho Não, não, não Eu apenas soube Uma notícia Tal e qual como toda a gente Soube E estamos a fazer a nossa parte Para lançar as nossas ideias Mas não Mas é um caminho É um caminho Olha Qual é então A série Entre tantas Qual é aquela Que te deu um Punch in the stomach Depende A pergunta que eu te vou fazer é É uma série Que tu queres Com a família Com o teu filho Com Que gostes Só para Estás ver Para um casal apaixonado O que Diz-me o cenário Qual é o género Qual é o género Diz-me o género Eu pessoalmente Gosto assim De grandes histórias Grandes argumentos Olha Vou-te dizer Vamos Vou ter aqui Mas ao contrário Dá-me um exemplo Não é Vou dar um exemplo De um filme Que me marcou Há muitos anos Que eu o vi Eu nunca mais esqueci Porque ele é tão Agressivo E tão bem feito E agressivo No sentido de Forte Forte Cinema asiático É o old boy Bem forte Muito Muito Bem forte E então Tanto esse Como tantos outros Mas Histórias De facto Tu nunca saibas Como é que a coisa Vai realmente terminar Acho que é isso O meu problema Com as séries É que eu É investimento Eu procuro Não é isso O meu problema Com as séries É que eu sou papa séries Ou seja Eu não tenho Paz vida para isso Vejo um Dois Três Quatro episódios De enfiada Isso é problemática E portanto Não pode ser Bom, mas eu estava A te perguntar Em relação a Por exemplo Uma série Tu queres uma série Para ver Com mais alguém Ou para ver só tudo Posso ser só eu Não, porque Por exemplo Vou-te dar um exemplo Há uma série Na Netflix Chamada Lock and Key Que é uma série Que eu recomendo Para ver com os miedos Por exemplo É uma série Que tanto Eu por exemplo Não sou fã E peço desculpa Quem está a ouvir Eu não sou fã Dos Harry Potters E do Walks Palks Todo Mas gosto Daquele Sabes Daquele sobrenaturalzinho Daquela coisa Que ninguém sabe Para onde é que vai Mas como assim Uma lenda velha O mistério do não sei o quê O poço Mas qual poço O que é que o poço tinha Sabe Eu gosto disso E portanto O Lock and Key Para veres Para ser um destaque Para um adulto Não é suficiente Não é suficiente Mas com o miúdo Tu vês Na boa Ou seja O miúdo fica super satisfeito O miúdo Digo eu Dos seis Para cima Ali entre os seis Dos seis Aos dezoito Estás a ver Vinte Vá Dos seis A tu A ti Pronto A partir dos seis É uma série Que se vê perfeitamente Agora É uma série Que eu destacaria Como sendo A série Não Não era Mas é uma série Que eu destaco Para ver em família Por exemplo Estás a perceber Um filme Um filme É assim Um filme Vou-te só dizer um filme Porque teve um grande impacto Em mim Para mim Um dos melhores filmes Que anda aí neste momento E falaste por exemplo No Oldboy Só por isso é que eu vou falar Neste filme É a plataforma Na Netflix Não sei se já viste o filme Chamado A Plataforma Ainda não vi Ainda não vi Mas ao mesmo tempo Não pode ser mais Analógico De analogia Metafórico E faz a analogia Daquilo que nós estamos a viver E da sociedade Como ela é O Plataforma É um filme Que eu recomendo Agressivamente Não vejam com as crianças Ok? Não Exato Não Não podem pensar Não 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 Você já viu o Sérgio O Sérgio Ainda não vi Ainda não vi Mas quero ver Quanto mais não seja Porque entrou O Wagner Moura E o Pedro Rossi Que são Que são O Pedro Rossi É português De resto E portanto É alguém Que eu conheci E que gosto muito E quero ver Mas séries A última série Que eu vi Que aliás Que acabei De uma assentada Foi uma série Chamada Upload Também é como eu É pá Dentro do possível Quando tem aquele Se for uma série Pequenina Então faço Aí vai ter que ser Aí vai ter que ser Agora se sentir Que são muitas temporadas Eu tento Ir despacito Despacito Mas chama-se Upload A série chama-se Upload Está na Amazon Amazon Prime Que há em Portugal E portanto Quem tem Amazon Prime Então consegue ver gratuitamente É uma série absolutamente incrível Ela passou agora para a segunda temporada Uma coisa tão simples como Eles banalizam Eles não banalizam Eles pegam no conceito da morte E transformam isso No sentido é Ok Tu sabes que a partir do momento Em que morres És Faz um upload Para dentro de um servidor Ponto Não há nada Mas o servidor Mas ou seja Tu dentro do servidor Continuas a interagir Com as pessoas Que te são queridas Tu vais ao teu próprio Vais ao teu próprio funeral Vais ao teu próprio funeral Cuidas das tuas coisas Tal e qual Só não estás É fisicamente aqui Estás a saber Ficas no servidor Ficas tipo no ecrã Surges nos ecrãs Das pessoas Eu posso ligar Eu posso te ligar Tipo Tu morreste Estás dentro do servidor E eu li-te Olha Ana Rita Desculpa lá Eu estava aqui E tu estás dentro do servidor Tu existes dentro do servidor Quem é que ele bebeu Para ter esta ideia Epá Eu acho inacreditável Quem é que ele bebeu Com quem é Não 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 Sabes É subverter É subverter os nossos conceitos Mais básicos Sabes Sim É tão simples como isto Tu nasces e morres Em que cada pessoa Que espirra à tua volta Tu dizes assim Santinho Ou dizes Saúde Não é? Mas há quem diga Santinho Tu achas normal Que uma pessoa nasça e morra A dizer Santinho E não faz puta ideia Porquê que o faz É verdade É mesmo Porque é Santinho Mas Santinho porquê? É porque É porque o Santinho tem que cuidar É porque quando morrer Vai para o Santinho É porque eu quero esperar Que o Santinho tome O porquê? Não sei Não sei Mas eu continuo a dizer Eu acho que Estás a ver? Eu podia fazer uma série É influência cultural Imagina que eu fazia uma série Que se chamava Santinho E era um gajo Que aparecia cada vez Que um espirrava E que era a coisa mais normal Do mundo E tu dizes assim E tu dizes assim O que é que o morgado bebeu? Ou fumou? Para ter esta ideia E eu não fumei nada Nem bebi nada É só pegar naquilo Que nós temos como garantido E perguntar assim Mas por que raio? Sabe? E estes gajos fizeram isso Para a morte É verdade Incrível Upload Mas essas Upload Fica aqui as gestões Montes de pessoas aqui Que te adoram De todo o lado do mundo Para ti é normal Claro Não é não Um beijinho para todas elas Eu confesso Que estou a falar contigo Todo mundo Olha Mas é tão bom Sempre falar contigo Igualmente Aliás Tu aliás Já fiz teu tempo Estás a voar Meu Deus Ai Daqui a pouco Tenho que te deixar Olha eu vou continuando Quando tu tiveres que ir Tens que ir O que é que te move? É a vida? O que é que te move? O que é que me move? Agora muito pouco Aliás Eu quanto mais tempo sentado Fico Mais tempo sentado Quero Fica Não Não quero Estou a brincar O que é que me move? Epá O que é que me move? Ah caralho Sei lá o que é que me move A criação A criação Não Depois de ter estado Com a louca Olha eu vou te dizer O que é que me move Eu vou te dizer O que é que me move Movem-me as perguntas És um inquieto Eu adoro perguntas Mas isso Movem-me as perguntas Movem-me mais as perguntas Que as respostas Sabes? Eu não Não fico muito Eu vivo satisfeito Sem algumas respostas Mas é muito importante Fazer as perguntas Para mim Diz? Isso serve? Sim claro Claro Estamos aqui Metaforicamente a falar Isto é muito abstrato Ai que bonito As perguntas Epá Eu Mas é É questionar o óbvio Às vezes É questionar E eu faço isso Muitas vezes comigo Sabes? Cada vez que de repente Estou-me a sentir Imagina Super eufórico Em vez de ser negativo Vou ser positivo Estou-me a sentir Super eufórico Porquê que eu estou assim? Porquê que eu estou Porquê? E depois Questionas-te sempre constantemente? Diz? Questionas-te sempre Tudo constantemente? Não Questiono 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 As relevâncias Do que me aparece à frente Quando as coisas estão normais Não questiono nada Mas 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 quando Seja Seja o silêncio Seja a apatia Seja o barulho Seja Pá Porquê? Porquê que isto está De que forma é que eu posso ver isto Com uma perspectiva diferente? Epá E confesso-te Que tenha algum prazer nisso Eu sei que é esquizofrénico Eu sei que é de louco Ai não Mas Não acho nada de esquizofrénico É por isso que eu sou É por isso que eu sou Meio totalmente mais solitário Sabes? Não porque Não gosto de ser sociável Eu costumo dizer que sou Eu sou sociável Não sou social Que é diferente Nem és antissocial Nem sou antissocial Mas Pronto Não sei As perguntas movem-me Era esta a resposta As perguntas movem-me Queira Sem se questionarem Sem saberem quem são Por isso Para todas as pessoas também Que nos estão a ver Se há alguma coisa Que nós também podemos retirar De bom Que tal como tu dizias Numa fase muito difícil É que no mínimo Parem para questionar O que é que estão a fazer E que se calhar Pode ser um momento Em que estão também A mudar as suas vidas Agora Até vem aqui o sol Jesus 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 Olha Aliás Quando falaste com a Oprah Falaste de mim Mandaste uma vez para mim Eu estava com a esperança Que fosse a primeira vez Que falávamos Num contexto de entrevista Que ninguém me falasse na Oprah Oh pá Estava quase Estava quase Eu assim Ela vai conseguir Ela vai conseguir Ela vai conseguir Sabes o quanto Eu adoro a Oprah Eu sei Por isso é que eu sabia Que não ias conseguir Mas ela é assim Tão especial ao vivo Tenho uma grande Ela é muito especial Ela é muito especial Ela é alguém Que se questiona Bastante É por isso Que eu também gosto dela E tu sabes Que ela está Fica aqui já uma dica Para quem está a ver também E tu deves conhecer Ela tem The Soul Sessions No canal Dela própria E é só ela A falar do seu percurso De desenvolvimento pessoal E eu acho Tão especialíssimo E tão importante Porque mais de comunicar E claro que foi Ultraspecial de teres ido lá Mas é Os banhos Olha aqui estão a falar De Sol Os banhos de inspiração As lições que nós temos Que as pessoas Assim grandes Também Ela é Ela é de facto Ela é de facto Excepcional E uma pessoa não chega À posição que ela chega E continua a motivar As pessoas como motiva Se não tiver de facto Uma chama especial E ela tem Como de resto Muitas pessoas têm Felizmente Neste mundo Que vão sendo As gambiarras Que iluminam Um bocadinho isto E portanto Eu acho Eu sinto-me Privilegiado De ter Haja luz Tal qual Como aquela Que entrou Que entrou pela janela Eu não resisti Ele entrou pela janela Vamos agora Ao jogo bacana Ai no Brasil Tem jogo Ai eu sou pés É o bate-papo Mas aqui é pingue-pongue Sim Pode ser Vamos no pingue-pongue Vamos no pingue-pongue Se soubesse o que eu gosto Destes jogos Vamos a isto Vamos ao pingue-pongue Não gosto Eu adoro Adoro É isto e porrada Adoro 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 Levar com um pau Na cabeça E depois Logo a seguir Este jogo Bora Vamos a isto Então vá Bora lá Vamos a isto Vamos a isto Digo certo Digo sim Ainda por cima Estou-te a pagar Não é? Exatamente Aqui Rios de dinheiro O que é que não pode faltar O teu fregurinho Estás a ver Porquê que eu sou péssimo Nesta mesa O que é que não pode faltar O que é que não pode faltar Manteiga Pulicreme Ai que guloso Ai que ele é guloso Ai que ele gosta do chiclete no pão O badalhoto Será que o que vai dizer Porque é guloso Será que Comédia ou drama É drama 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 Ires um Ires um casting Ou seres tu O diretor de casting Epá Eu prefiro ser diretor de casting Como é óbvio Não tenho que passar pela angústia Olha o que é que te irrita profundamente Para além destas perguntas da Oprah Epá Irrita-me A pessoa Que a teima numa coisa Porque não consegue dar o braço de terceiro Orgulho Orgulho Aquele orgulho Há muito Eu não uso a palavra orgulho Porque o orgulho O orgulho O orgulho é uma coisa O orgulho é uma coisa O orgulho eu acho o orgulho Epá O orgulho é inerente Nós todos temos orgulho Epá Ficamos com o orgulho ferido e tal Agora Aquela tem-nosia estúpida Aquela tem-nosia Que é Que é Tipo Porque eu disse que era assim Mas Ouve Está aqui provas Que não é assim Mas é Eles devem estar todos confundidos Era matado Medo Epá Medo Da insanidade Confesso Confesso Que não é envelhecer Que me assusta É o Perder O perder a sanidade Epá É lucidez Sim 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 É muito mental também És muito emocional Maravilhosamente emocional Com o teu trabalho Mas também és muito mental Não é? Sim Olha Um momento mais embarazoso Sou Um momento mais embarazoso Até hoje Se é que lhes pode Olha Um momento mais Posso 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 É daquelas gafas Assim mesmo Ó pá Olha Posso Porque é daquelas Que convido comigo E volta e meia Assusto E volta e meia Lembro-me E fica assim Ah Pá Que é Estar na mesa Estar na mesa Com um grupo De pessoas Duas ou três Em que Estás a falar de filmes E cinema Não sei o quê E eu falo De um determinado filme E sou sincero E digo Que não fui fã Digo É pá Não curti Não curti Porque aquilo assim Caçado Depois aquela coisa É pá Depois puseram Quem é que estava Nessa mesa A ouvir a conversa O Filipe O produtor O produtor Que fez Que fez o vídeo de filme E eu quando Me dei conta Porque eu Não mas Eu olhar na cara Na cara da pessoa A dizer Eu não tinha juntado Eu não tinha Eu não tinha Feito Eu não tinha O meu O Teco Foi dormir Sabe Foi comer O Teco O Teco Foi comer Tullycreme O Teco Foi comer Tullycreme E cagou Para os outros todos E eu De repente O Teco Volta E assim Meu Aquela pessoa É a pessoa Que fez isso Bye bye filmes Com esta pessoa Faste sincero Não Mas vá Não só fui sincero Como trabalhei Para essa pessoa Portanto Tranquilo Mas o que eu quero dizer É que depois assumi E depois vi que me disse assim Olha Mas tentei manter a coisa E disse assim Olha Epá Quando eu disse Não basta mal Eu estava só a ser sincero E por dentro a pensar Estás tão estúpido Estás tão estúpido Pronto É o exemplo Esse é o Esse é Quem diz a verdade Não merece castigo No amigo Pois É isto Epá Mas é indelicado Talhar foi por isso Que te escolheram Porque era Mas foi indelicado Mas foi indelicado Gostas Não gostas Não gostas Epá Mas não gosto Não gosto Não falo Estás a ver Não gosto Não falo Foi indelicado Foi indelicado Mas olha Live to learn Exatamente Mas tu acreditas Ana que ainda me lembro Voltem a me lembro-me dessa merda Eu lembro-me de como eu senti Eu suava Parecia que tinha comido picante Estás a ver Quando eu me dei conta Epá imagina Tu estás a falar Mal do trabalho de alguém Que está à tua frente Meu Epá Que horror E tu a tentares Leres Leres os momentos Seguidos E ele nada E ele tipo Não Normalidade Mas depois Fos trabalhar com ele Olha como a vida é Só tenho mais uma Última pergunta Mas É só porque Estavam aqui a dizer Para tu responderes A alguma questão Mas acho que não Tem sido aqui só Comentários ultra simpáticos Se Deus Se Deus Se é que acreditas ou não Não é? Não entrando nisso Aparecia-se agora O que é que tu gostavas Se ele te dissesse? Estás a ver se ver? Não, não estou Não estou Isto é Isto é Isto é Isto é Isto é Isto é Estão 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 Parada Eu não sei O que é que eu gostava Que me dissesse Ou que dissesse Na generalidade Que me dissesse Eu preparei Que era o que ele Te dissesse a ti Uma espécie de conselho Ou recomendação É pá Falar para Deus Olha eu vou Eu vou Eu vou Já foste Deus também Não é? Eu vou ajustar Essa pergunta Na mesma categoria De Morres Vais para o céu Chegas lá acima E ele Diz-te O que é que gostavas Que te dissesse Acho que vive Na mesma categoria Pode ser Pode ser Tu gostas de fazer A tua própria adaptação Tu aceitas isso Não aceitas Ok Aceito Ok Então a resposta era Bom trabalho Não vais receber o mesmo cachê Está bem? Pronto A resposta era Bom trabalho Era suficiente É pá Era Ouve lá Nós nascemos Nós nascemos Nós nascemos Para perder Nós não nascemos Para ganhar Nós nascemos Para perder A única coisa Que nós ganhamos É saber Ver a perspetiva Não é nada Nós Vimos ao mundo Temos que respirar Logo aí É logo Temos que usar Tentar fora coisas E pôr coisas Que é para isto funcionar E temos que Olha temos que comer Que é para depois isto funcionar Não estamos a perder Não é Tu não existe Simplesmente E não fazes nada E está Eu existo Não Tu nasces para perder Tu não sabes aceitar Essa condição Essa condição De que por vezes Não vais agir bem Por vezes Não vais correr bem Por vezes Vai-te acontecer Coisas más Por vezes Vai-te acontecer Coisas boas O que tu trabalhas É a perspetiva É dizer assim É é que fixe Toda a gente está a dizer Que tu és o maior E tu tens de dizer assim Calma 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 Olha Tu te estou a dizer Que tu és uma grande merda E que vai estar tudo Uma grande merda Calma Exatamente A questionar sempre tudo Diogo Foi tão bom Estar a conversar contigo Pá És maravilhoso E ficava aqui A conversar contigo Muito mais Mas também Tens muito mais Que fazer Fica para o outro dia Fica para o outro dia Que isto vai dar Mandam-lhe uma mensagem Também aqui Para esta malta toda Um beijinho Um beijinho Um beijinho a todos Os que assistiram E a paciência que tiveram E o bocadinho que nos deram Que é sempre generoso Portanto, obrigado Sim, é tão bom Obrigada Um grande beijinho para ti Tudo bom Beijo Está bem? Beijinhos, obrigado Tudo bom Beijinhos Tchau Tchau Bem, foi uma conversa Maravilhosa Que muito mais tempo Ficaríamos aqui A conversar Espero que vocês também Tenham gostado Tanto quanto Eu e o Diogo Muitos beijinhos A todos vocês Do Brasil Do Canadá De Massachusetts Também De tantos sítios De efetivamente Estarem connosco Também a sentir Tudo o que nós estamos Também a partilhar E eu procuro sempre Também ter estes convidados Sempre maravilhosos Que são muito generosos No seu tempo E na sua verdade Não é? E às vezes até quando Nem gostam Destes ping-pong games Que eu trago para aqui Respondem E realmente É muito especial E tem sido para mim Muito bom também Fazer esta partida Convosco Durante todos estes dias É uma forma De me conhecerem também Ainda melhor E sobretudo termos Uma linguagem Um registro E uma aproximação Ainda mais forte Eu espero que vocês Continuem Vão poder rever Este live Daqui a nada Nos stories Estão aqui a dizer Adoramos E estiga até a gente A falar E alegra o nosso dia Muito obrigada Ainda bem O Diogo é o máximo Aqui da bonita cidade De Besson São em França Que bom Beijinhos também Para a França E sobretudo Para todos vocês Que me estão a acompanhar E aos meus convidados Estarei de regresso Para outros AFC em casa Sessions Com outros convidados Muito especiais Não vou revelar já Só vos posso dizer Que são Maravilhosos Eu espero então Que vocês se mantenham Muito bem Com muita saúde Com esta reflexão Olhem Aproveitem as palavras Também do Diogo Digo eu Mais do que as sugestões De seres Para se questionarem Para questionarem o mundo Questionarem aquilo Que nos rodeia Questionarem aquilo Que nós somos Questionarem A formatação Da qual nós Vimos desde que nascemos Talvez seja Esse um dos Melhores recados Que também fica Desta nossa conversa De hoje E sobretudo Que sim Que estamos juntos Que vamos conseguir Sair deste momento Mais cinzento E que o sol Entra sempre Para nos iluminar Como vocês viram Um grande beijinho Para todos vocês Foi um prazer Beijo grande Revejam toda a conversa Também nos stories E para o Diogo Beijo e abraço Digital E um grande beijo E abraço digital Para todos vocês Um grande Grande beijinho